Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira, nesse horário, às 23 horas, na exibição original e que você pode acompanhar pelo YouTube quando quiser. O objetivo do Vejam Só Entrevista hoje é elucidar uma das questões mais misteriosas do ser humano e uma das questões mais comuns também, porque trata de sonhos. E segundo eu ouvi falar, e nós vamos discutir isso aqui, todo mundo sonha. Eu já vi cãezinhos recém-nascidos sonharem. A gente percebe que eles estão sonhando quando dormem. Bebezinhos também. Quando meus filhos eram bebês, eu ficava olhando para eles no bercinho, imaginando com o que é que eles podiam estar sonhando se eles tinham apenas alguns dias de vida. Mas sonhavam de forma muito consistente. Depois, quando a gente vira adulto, começa a duvidar que sonha toda noite. Eu, por exemplo, não lembro de nada do que eu sonho, se é que eu sonho, exceto nos pesadelos. Aí eu lembro. Sempre. Infelizmente. Afinal de contas, o que é que são os sonhos? Do ponto de vista da Bíblia, Deus falava muito por meio dos sonhos. Há inúmeros exemplos na palavra de Deus. Será que ele continua fazendo isso? Já discutimos isso aqui nos debates do Vejam Só. Mas hoje, no Vejam Só Entrevista, queremos saber o que são os sonhos do ponto de vista da ciência e como eles são vistos por quem é cristão. Por isso, com muita honra e prazer, recebemos mais uma vez o professor doutor Igor Duarte, que é neurocientista, palestrante e professor universitário a respeito dessa ciência que é bastante nova. Seja muito bem-vindo. Paz e graça, professor. Tudo bem? A paz. Amém, pastor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vai ser um prazer discutir mais esse tema que tem polêmica envolvendo, mas ele é um tema que abrange todos os seres humanos porque, ao que parece, realmente, todos os seres humanos sonham. O irmão é professor universitário, aonde? Eu sou na Universidade Cruzeiro e na Faculdade Unileia. Perfeito. E é membro de qual igreja? Eu sou membro do Grupo da Saúde da Igreja Universal do Reino de Deus. Frequenta qual unidade? Frequento o Templo de Salomão. Sou membro do Grupo da Saúde do Templo de Salomão. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É um honra estar aqui. Deus o abençoe. Amém. A gente vai assistir a matéria que apresenta o tema e, em seguida, temos uma lista enorme de perguntas que nos foram enviadas e as que a gente vai fazendo aqui também, né, para ver se conseguimos entender esse mistério. Para que sonhar? Vejam só. Os sonhos sempre despertaram a curiosidade do ser humano e esse é um assunto que tem sido abordado de forma filosófica, psicanalítica, romântica e nas artes há milhares de anos. Na mitologia grega, os sonhos tinham um papel importante, pois eram considerados um modo de comunicação entre o mundo espiritual e o terreno. Todos nós sonhamos em qualquer idade e todas as noites. Durante o sono, ocorre o relaxamento completo dos músculos do corpo, o que é fundamental para nos proteger, pois evita que tenhamos comportamentos motores enquanto dormimos e sonhamos. Sonhar não é um privilégio do ser humano e diversos estudos mostram que animais como gatos, cachorros, macacos, ratos e até golfinhos também sonham. Sendo que registros eletrofisiológicos mostram que as fases de sono dos animais são muito parecidas com o que acontece com as pessoas. A maioria dos sonhos são visuais, mas também é possível ter sonhos auditivos, olfativos ou até várias sensações ao mesmo tempo. Afinal, o que é sonho? Como os sonhos se formam? Por que a gente sonha com certas coisas e outras não? Então, o que o sonho revela sobre nós? Definir o que é um sonho não é tarefa fácil, mas vamos hoje, aqui no Vejam Só, entrar nessa conversa. Fique ligado, a entrevista especial de hoje já está no ar. Muito bem, tá aí. Já vou pôr a enquete no ar, que é para não esquecer que o que eu mais estou fazendo ultimamente é esquecer as coisas, né? Principalmente pôr a enquete no ar. Então, a enquete é a seguinte, vamos lá. Você, costumeiramente, costumeiramente, se lembra do que sonhou? Sim ou não? Então, é claro, um ou outro sonho, todo mundo vai lembrar. Eu, por exemplo, só lembro dos pesadelos. Mas e você, costumeiramente lembra do que sonhou? Sim ou não? Ao final dessa edição, a gente vai ver o resultado parcial dessa enquete. Sem mais delongas, vamos lá. Professor Dr. Igor Duarte, neurocientista cristão, primeiro, a pergunta que nos enviaram, o que é o sono? E eu quero incrementar. Por que todo animal precisa dormir? Quem tem aquário em casa, fica pasmo, né? De ver os peixes, que nem pálpebra tem, dormindo no fundo do aquário. Precisa dormir? Por que precisa dormir? Dorme porque é durante a noite que acontece a reorganização de todo o sistema nervoso. Então, ao que se conhece, todo animal, todo ser vivo, mosca, necessita de dormir. É durante o sono que o cérebro, ele é lavado de todas as toxinas que são produzidas durante o dia. Então, quando nós estamos dormindo, nós, teoricamente, estamos descansando, o nosso cérebro não está descansando. Existe um outro sistema, uma outra parte do cérebro, que, em determinadas fases do sonho, ela fica hiperativa. Então, se colocar eletrodos no crânio do indivíduo, em algumas fases do sono, você vai ver que o cérebro está ligado como se estivesse no 220, como diz rotineiramente. Ou seja, o cérebro não está descansando. Ele está hiperativo. Só que ele está fazendo outra coisa. Agora ele está fazendo a consolidação das memórias, ele está determinando o que é mais importante, o que é menos importante, o que eu devo descartar, o que é que eu devo colocar na memória permanente. E, claro, essa importância da faxina pesada do cérebro. Por exemplo, as toxinas que podem predispor o indivíduo às demências, como a doença de Alzheimer, essas toxinas são eliminadas durante o sono. Então, essa é a grande importância do sono. Mas por que precisa desligar o físico, né? Porque o físico repousa. Para que o cérebro faça isso. Ele não pode fazer durante o dia? Eu acredito, eu não tenho essa resposta para lhe dar, mas eu acredito que seja pelo gasto energético. Se você gastasse energia para fazer a faxina, ao mesmo tempo que você gasta energia para resolver os problemas do dia a dia. Então, para não sobrecarregar o sistema e aumentar excessivamente o consumo de energia, esquece uma parte. Os problemas do dia a dia a gente, teoricamente, deixa de lado. Então, entra a máquina para fazer todo esse check-up durante a noite, toda noite. Como se fosse uma manutenção? Uma espécie de manutenção. Agora, doutor, pelo que o senhor está falando, então, o sono é primordial, é fundamental? O sono é vital. Quando o indivíduo não dorme, ele chega no psiquiatra relatando, fala, olha, doutor, eu não durmo. A primeira coisa que o psiquiatra faz é tomar um remédio para dormir, porque, dependendo da quantidade de dias, e o psiquiatra não sabe, dependendo da quantidade de dias que a pessoa tem sem dormir, ela pode, pasmem, ela pode morrer. Não brinca? Morrer. Eu sei que uma das técnicas de tortura, tortura nunca é bom, né? É a privação do sono. Tem um experimento clássico da neurociência que eles colocam o animal, o rato. O rato é muito utilizado na neurociência, pastor. Não por ser um animal que as pessoas não gostam muito, né? Não é por isso. Não gostam muito, não. Não gostam nada. O rato, ele é um dos animais mais inteligentes que existe. O rato é muito, 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 muito inteligente. Então, eles conseguem dar uma tarefa, o rato aprende aquela tarefa, então eles conseguem extrair algum tipo de informação, né? Do rato, do cérebro do rato. Então, o que eles fizeram? Tem um tanque, que esse é clássico da neurociência, as pesquisas que envolvem neurociências. O rato, ele é um animal que nada, mas ele não gosta de nadar. Ele nada, mas nadar para ele é estressante. Então, o que eles fazem? Às vezes, eles fazem uma espécie de plataforma que o rato consegue subir na plataforma. Só que, se ele pegar no sono, ele cai na água. Então, ele não dorme nunca. E depois de 10 a 12 dias, esse rato, ele morre. Apenas isso. Então, é perigosíssimo o indivíduo que não consegue dormir. É perigosíssimo. É perigosíssimo. Então, de fato, o sono é vital. É vital. Então, se ele não dorme por vias normais, é importante que ele seja induzido ao sono, mas ele precisa dormir. Pois é. Agora, e quantas horas? É realmente vital dormir entre 7 e 8 horas? É. Durante o sono, são repostos os hormônios. Por exemplo, minha mãe dizia, ela ainda diz que é dormindo que se cresce. E é verdade. Porque é durante o sono que o hormônio do crescimento e os demais hormônios são produzidos. Então, se o hormônio que vai induzir o sono, ele é produzido durante, ele vai induzir o crescimento, ele é produzido durante o sono, é correto dizer que a gente cresce durante a noite. Hoje, de 7 a 8 horas, eu prefiro o número de 8 horas porque ele é mais didático, ele é mais fácil de aprender. Toda noite, nós precisamos de 4 ciclos de sono. 4. E esses ciclos de sono, eles duram mais ou menos 2 horas. Então, 2, 4, 6, 8, esse é um número redondo, é fácil para as pessoas compreenderem. E a analogia que eu faço é a seguinte, imagina para encher o tanque de um carro, né? Dá para encher em 30 segundos o tanque do carro? Não dá, precisa de alguns minutos, talvez 5 minutos. Então, mesmo que você esteja com muita pressa, você chega lá no posto e fala assim, olha, eu pago mais, mas enche em 30 segundos. Não vai conseguir. É a mesma coisa o sono. Você precisa dessas 8 horas para encher o tanque hormonal. Você enche o tanque, repõe todos os hormônios que serão gastos durante o dia. Então, se você dorme 5 horas, você vai estar sempre com o tanque pela metade. E isso pode fazer uma diferença no seu dia a dia, no trabalho, no estudo, nos relacionamentos. Por que a falta de sono afeta tanto o humor de forma negativa? É justamente por falta de uma dessas substâncias. Existe um hormônio que se chama noradrenalina. Esse, ele vai ajudar, auxiliar a regular o humor. Em alguns casos de depressão, a pessoa tem baixa produção de noradrenalina. E esse hormônio, ou neurotransmissor, além de estabilizar o humor, ele dá aquela sensação de energia. Então, eu dormi bem durante a noite e eu mal acordei e agora eu estou com a sensação de que eu tenho energia para estudar, para implementar, para o trabalho, enfim. Mas é aí que está, né, doutor? Esse é um grande problema. O sono é fundamental e tal, mas a gente não decide. Não, eu vou dormir e dorme. Quem não dorme, não é porque decidiu não dormir. Exatamente. E aí? Esse é um problema que os psiquiatras, alguns neurocientistas estão atrás disso. Mas já é de conhecimento que foi proposta por um psiquiatra brasileiro, né, a síndrome do pensamento acelerado. Isso é o que está atrapalhando a maior parte das pessoas. Por quê? As pessoas, elas vão deitar, está tudo bem, elas não têm nenhum problema de saúde, ela tem uma casa confortável, mas quando ela se deita, o cérebro dela não para de funcionar. Então, o cérebro dela está o tempo todo tentando resolver algum problema que ficou do trabalho, do estudo, dos relacionamentos, e isso vai atrapalhar o sono. Porque existem outros hormônios que são produzidos durante o dia, principalmente em fases de estresse, em situações de estresse. Então, esses hormônios em excesso, que funciona assim, pastor, produz os hormônios durante o sono e durante o dia a gente vai apenas gastando esses hormônios. Lá no final da noite, os hormônios estão baixos, a gente está sonolento, a gente está com a sensação de falta de energia, aí toma um bom banho quente, vai se deitar numa cama bem confortável, pega no sono. Se você tem uma rotina estressante, há uma tendência de produzir, além da conta, esses hormônios, principalmente o hormônio chamado do estresse, que é o cortisol. O cortisol mantém o cérebro acordado. E aí você vai deitar e o seu cérebro, na verdade, não quer dormir. Ele quer ir resolver os problemas que ele já está acostumado a lidar. Tá. Então, vamos passar para o sonho, senão a gente só vai falar do sono. E tem muito tema, muita coisa para falar de sono. Pois é. O que é o sonho, do ponto de vista da ciência? Olha, o sonho, ele é uma ferramenta da mente, similar aos pensamentos. Algumas pessoas conseguem sonhar acordadas, então pensamentos e sonhos são similares, eles acontecem na mesma área do cérebro, né? Algumas pessoas não conseguem ter controle dos pensamentos e esses pensamentos, eles vão. São chamados de devaneios, uma pessoa que sonha, ela sonha, literalmente ela sonha acordada. Ela não está mais ali, ela está em outro ambiente. Mas isso é doença, né? Tem, tem. Se isso estiver atrapalhando, precisa ser acompanhado, né? Eles chamam de devaneios excessivos. Precisa procurar um especialista. É a mesma coisa que delírio, não? Não. Não. O delírio, ele está relacionado com psicose, né? E aí, aí ele precisa, dali pra frente, ser acompanhado e tratado com medicamentos antipsicóticos. Devaneio, então, é uma palavra que se refere a como se a pessoa estivesse sonhando mesmo e sendo acordado. Só que acordado. E não tem problema nenhum o indivíduo ter um devaneio. Problema nenhum. Qual o problema? Se esses devaneios estiverem atrapalhando o trabalho, o estudo, os relacionamentos. Mas a pessoa que tem devaneios, ela consegue distinguir que aquilo não é real? Não, pra ela, ela consegue distinguir, sim. Ela saber que ela não estava ali. Ela fala assim, nossa, eu estava tão longe. Ela sabe que aquilo não faz parte da realidade. Não é alucinação. E isso que é diferente dos surtos psicóticos. Certo. Que esse não sabe dizer se é uma alucinação ou se é alguma coisa que eu estava longe e agora retornei. Então, basicamente, essa é a diferença. E é assim, a pessoa já nasce com essa capacidade? Todos nós nascemos. Agora, não sabe por qual motivo algumas pessoas conseguem ir e... Ou seja, elas não conseguem determinar o que é mais importante naquele momento. Ela literalmente está sonhando acordada. E em áreas relacionadas aos pensamentos e aos sonhos, é a mesma região do cérebro. Então, sonhar acordado ou sonhar dormindo é a mesma coisa para o cérebro. Ou, pelo menos, elas são produzidas na mesma região. E pra que a gente sonha? Existem algumas teorias. O Freud, talvez, foi o primeiro neurocientista a tentar entender o sonho e correlacionar o sonho com algum comportamento, algum tipo de distúrbio. Mas foi o Jung, que foi o discípulo de Freud, foi ele quem disse que o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte. Então, eles acreditam que os humanos e outros animais sonham, porque o sonho é uma espécie de simulação segura de um ambiente que, eventualmente, possa acontecer. Ou seja, nós aprendemos sonhando. Nós aprendemos com o sonho. Então, imagina que você está tentando aprender a andar de bicicleta. Se você sonha que está andando de bicicleta, você está treinando a andar de bicicleta de uma forma segura, sem o risco de cair. E, se você cair do sonho, não vai acontecer nenhum problema físico em você. Ou seja, é uma simulação. Uma simulação de algo que possa acontecer. Ah, isso aí quem que falava, Freud? Essa é uma teoria do Jung, o discípulo de Freud. Eu estou afim de estudar psicologia justamente porque eu sou meio fascinado pelo Jung, né? Porque ele era filho de cristãos e tal, e ele dá um valor muito grande à questão do sagrado e do inconsciente. O inconsciente existe? Pois é, eles acreditam que o inconsciente manda em 90%, 95% das nossas decisões. As decisões que elas chegam na parte consciente, ela foi decidida uma fração de segundo antes no inconsciente. Então, o inconsciente, se de alguma forma a gente conseguir moldar o inconsciente, reprogramar o inconsciente, a gente possa conseguir moldar melhor, vamos dizer assim, as nossas decisões. E o sonho está ligado ao inconsciente. O sonho está ligado ao inconsciente porque a gente não domina o que a gente vai sonhar, a gente apenas sonha. Se a gente for puxar aí no nosso histórico de sonhos, quantos sonhos, entre aspas, malucos que nós não tivemos, né? Eu vinha agora no caminho e vinha recordando de alguns. Eu tive um sonho muito interessante, que eu subi num monte, fui subindo, 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 subindo. Quando não cabia mais nada ali, eu já estava muito além do que aquele pico me suportava, embaixo era um oceano. Eu fiquei com medo, porque se eu caio dali, no meu sonho deveria ter uns 2 mil metros de altura, era muito alto. Então, a minha mente disse para mim, foi um problema, porque eu não sabia como resolver aquilo, aquela situação no sonho. Então, a minha mente disse, olha, acho que a melhor alternativa é acordar. E aí falou, olha, que boa ideia, aí eu acordei. Foi o que eu resolvi o sonho ali, eu resolvi o sonho acordando. É, uma característica, eu nunca lembro o que eu sonho, nunca. É um negócio incrível. Quando eu fazia terapia, a terapeuta sempre perguntava, ah, anota o teu sonho, não sei o quê, né? E eu não conseguia. E quando eu conseguia, assim, ela mandou por um papel e um lápis do lado e escrever no escuro, para não perder. Eu consegui registrar 3 ou 4, assim, do que eu conseguia lembrar a hora que eu acordava de madrugada, né? Aí acabou também. Ela falou, ah, o teu inconsciente é muito fugitivo e não sei o quê e tal, enfim, tem bloqueio, né? Então, eu não consigo lembrar nada do que eu sonho, mas quando é pesadelo, eu lembro. Por quê? Porque o pesadelo, ele tem a conotação negativa e tudo que é negativo é registrado com uma maior intensidade pelo cérebro, porque as situações negativas de perigo são elas que nos preparam para o enfrentamento e nos mantermos vivos. Então, são esses problemas do dia a dia que, se a gente não aprende, a gente se mantém em risco. Esses sonhos negativos, há uma tendência da gente absorver isso de uma forma mais intensa. A maior parte das pessoas, vamos dizer aí, 99% das pessoas sonham. Talvez a metade delas não conseguem se lembrar por alguns fatores associados, mas as pessoas, em geral, elas sonham. É uma coisa que me assusta, minha esposa, por exemplo. Ela é capaz de contar o sonho do começo ao fim. E eu, quando lembro alguma coisa, é a parte final, a hora que eu estou quase acordando. E quando é pesadelo, eu desenvolvi desde criança uma técnica, que eu tinha muito pesadelo quando eu era criança. Se eu conseguir gritar, eu acordo, eu saio do pesadelo. Então, a minha tendência é, estou sonhando ruim, eu tento gritar, quando eu lembro. É engraçado. No sonho, você lembra. Ó, grita. Eu já me livrei de pesadelos com orações. Então, durante o sono, eu clamo a Deus e o pesadelo, ele vai perdendo as forças. Será que o pesadelo, enfim, tem alguma coisa que a ciência não explica ali no sonho? Eu acredito, como pastor, que há pessoas que sofrem opressão durante o sono. Sim. Eu creio que o diabo, ele oprime, os demônios oprimem. Sim. Aí você tem que... É exatamente essa a técnica, é repreender em nome de Jesus e... Eu tive um desses sonhos ruins, que a gente chama de pesadelo, e de que era uma pessoa manifestada com um demônio, e ele me atacou fisicamente, ele me atacou, ele veio para cima de mim, e eu estava, obviamente, com muito medo ali no sonho, mas eu revidei. Então, eu ataquei ele fisicamente, e aí ele correu. Quando ele correu, eu fui atrás dele, eu repreendi. Então, quando eu acordei, eu me lembrei desse sonho, e é interessante que nunca mais o pesadelo apareceu nos meus sonhos. Nunca mais. Eu me lembro de uma senhora, ela já era mãe, e ela se converteu num culto que eu preguei lá no Rio Grande do Sul, e ela se queixou que tinha um sonho muito recorrente, de um demônio perseguindo e tal. Aí a gente orou, repreendendo. Na semana seguinte, eu voltei a pregar lá, e ela estava lá de novo. Falei, e aí, como é que foi? Eu sonhei uma vez só, que o demônio estava vindo atrás de mim, e aí veio um cavalo branco, um homem que tinha uma espada, e matou o dragão, e nunca mais eu sonhei. Acabou. O mal foi repreendido. Foi repreendido. Essa experiência foi muito forte, muito legal. Agora, professor, existem sonhos premonitórios? Isso é cientificamente provado? Olha, os sonhos, segundo a teoria do Freud, o motor do sonho é o desejo. Então, se você deseja muito alguma coisa, você vai sonhar com aquilo. Se você deseja muito fugir de alguma situação, você também vai sonhar com aquilo. Veja que se você estiver em busca, ou se você estiver fugindo, o centro disso é o desejo. É o desejo por adquirir algo, ou é o desejo por fugir de algo. E se o Freud realmente estiver certo, muitos neurocientistas acreditam que sim, essa é a base do sonho. Então, nós vamos sonhar com o que mais chama a atenção no dia a dia, que são as situações de perigo. É alguém que está tentando lhe prejudicar, é alguém que está tentando passar a rasteira em você. É uma situação de perigo vivenciada por, imagina aí, uma crise financeira global, como a gente saiu recentemente, uma pandemia global. Então, nós vamos sonhar com essa situação, não com a situação especificamente, mas, às vezes, com essa situação de fuga, essa situação de busca. Estou sempre buscando alguma coisa que eu não consigo. Eu estou sempre buscando... Eu até encontro aquela coisa, mas eu não consigo alcançar aquilo. Muitas pessoas sonham algo nesse sentido. Eu quero ela estar ali, eu até vejo ela, mas eu não consigo pegar, acontece alguma coisa que eu não consigo chegar. Eu não consigo nunca alcançar o meu objetivo. E esses sonhos vão se perpetuando. Esses sonhos têm sido recorrentes em mim, os que eu consigo me lembrar. Por que eu consigo me lembrar? Porque eu acordo, assim, são geralmente sonhos do fim da noite, comecinho da manhã, quando eu acordo, então eu ainda consigo lembrar de alguma coisa. E eles têm sido muito recorrentes, embora sejam diferentes, completamente diferenciados. O que é que é recorrente neles? Eu estou tentando chegar a algum lugar e nunca consigo. Ótimo. Ótimo nada. Não significa que talvez do inconsciente não alcançou aquele objetivo. Aquele objetivo. Já teve várias versões, mas o que tem de comum é o não ser. Do mesmo sonho. Não tem? Na passagem, o faraó que sonha com... Então, ele tem dois sonhos que José ajuda a interpretar. Verdade. Os sonhos são diferentes, mas o cerne do sonho é o mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa, que ele consegue decifrar esse sonho e preparar para os sete anos ruins que eventualmente viriam. Então, os sonhos, eles não necessariamente vêm com a realidade explícita do que é. Ele vem formando cenas prováveis, mas a situação, o centro do problema está ali. Aí eles dizem o seguinte, mas dá para... O senhor me questionou. Dá para fazer alguma previsão futurística? Sim. Então, o cérebro foi formado para fazer previsões de futuro. Muitas vezes ele erra. Quando ele erra, a gente não dá bola, mas às vezes ele acerta. E quando ele acerta, olha, foi uma mensagem, eu tive uma premonição, eu tive um aviso. E aí a gente consegue registrar aquilo. A ciência não consegue explicar por que isso acontece, mas diz que acontece. Acontece, acontece. Toda vez que você vai atravessar uma avenida, que você olha para os dois lados para ver se vem carro, o cérebro está fazendo uma previsão. Vem um carro lá longe, ele consegue prever que, se ele atravessar a rua, consegue ir com segurança. Se o carro estiver muito próximo, ele vai fazer um cálculo rápido, ele vai fazer uma previsão de futuro. Então, ele vai, opa, acho que o carro e eu, nós vamos nos encontrar no meio da rua, então é melhor eu não ir. Isso é uma previsão de futuro. Só que a gente não dá bola para isso, porque isso acontece o tempo todo na nossa vida. Mas o cérebro está o tempo todo fazendo previsões de futuro. E essas previsões, quando elas têm a conotação negativa, a gente chama elas de premonição. Tem até um filme, né? Tem esse nome. Agora, doutor, é verdade que o cientista consegue, quando você está sendo examinado e dormindo, ele consegue detectar quando começa e quando termina o sonho? Sabe, o pastor falou que os sonhos ocorrem na manhã. Eu disse que nós temos quatro ciclos de sono. Nós sonhamos nessas quatro fases, nós sonhamos na última fase de cada ciclo. Então, a última fase do ciclo quatro é quando a gente já está próximo para acordar. E é justamente nessa fase que o cérebro está hiperativo. Eles chamam de sono REM, é o sono de ondas rápidas. No sono de ondas curtas, agora eles estão conseguindo entender melhor os sonos de ondas curtas. Eles acreditavam que não havia sonhos nessa fase. Agora, há controvérsias, mas eles sabem que na última fase, que eles chamam de sono REM, é onde os sonhos acontecem. E, curiosamente, é nessa fase que ocorrem as consolidações das memórias. É nessa fase de sono REM. O REM significa movimentos rápidos dos olhos. Se você observar uma pessoa que está dormindo, os olhos dela estão mexendo rapidinho assim. Ele está fechado. Aí você pode... Você percebe o movimento do olho aqui, mesmo pela pálpebra. Você pode acordar a pessoa que ela vai dizer para você que estava sonhando. Fiz isso com meus filhos. Eu tenho uma recordação do meu filho mais novo, o Gustavo. Ele falou assim, ele abriu o olho e falou, nossa, pai, estava sonhando com tal coisa. Então, ele confirmou essa ideia de que nós sonhamos nessa fase específica. O senhor tem um cérebro aí, né? Tem um... Aqui. O que fica funcionando durante o sono, o sonho? O cérebro, ele não desliga. Total? Então, durante o sono, vamos dizer assim, a forma como que os neurônios se comportam, ela se altera. Mas quando o sonho começa, é nessa parte anterior, chama de córtex pré-frontal. E é exatamente aqui que nós pensamos. Os pensamentos são produzidos aqui também. Por isso que acredita que os mesmos circuitos envolvidos na produção de um pensamento, de um devaneio, ela também está associada com a produção do sonho. Porque o sonho, ele é, se não uma criação da nossa mente. Que coisa! As pessoas que têm problemas mentais, eu não sei como falar hoje em dia, porque tem o porto politicamente correto, basicamente a gente fala de louco, né? Os loucos sonham coisas diferentes? Olha, provavelmente sonham com a realidade dele. Vamos imaginar aí pessoas que estão constantemente, frequentemente, em surtos psicóticos, o esquizofrênico, por exemplo. Provavelmente os sonhos dele giram em torno da realidade dele. E é interessante observar que o esquizofrênico, quando ele vê algo, ou quando ele ouve algo, aquilo é real para ele, para a mente dele. Aquilo não é real para a maior parte das pessoas. Então, as pessoas julgam ele como louco. Mas eles são pessoas que estão em surtos psicóticos. Provavelmente eles sonham com as mesmas vozes, com as mesmas pessoas, ou monstros, ou seres que aparecem durante o dia para esses indivíduos. Agora, organicamente, doutor, a esquizofrenia pode ser detectada? Ele tem uma má formação no cérebro? Alguma coisa parecida? Existe alteração no cérebro, mas não sabe se essa alteração é ela que desenvolve a esquizofrenia ou se é a esquizofrenia que faz o cérebro se moldar daquele jeito. Então, essa área anterior, córtex pré-frontal, uma das funções dele é a memória de procedimento, que a maior parte dos esquizofrênicos não tem. Nós estamos conversando nesse diálogo e nossa conversa flui porque nós estamos lembrando do que discutimos minutos atrás. Como eles não têm essa memória de procedimento, eles não sabem o que foi dito anteriormente. Então, os diálogos, eles não são diálogos, vamos dizer assim, normais, produtivos. Eles não querem conversar. A leitura para um esquizofrênico é muito dificultosa porque ele lê a primeira linha. Quando ele vai para a linha de baixo, ele não lembra o que leu na linha de cima. Então, a leitura para ele se torna um tremendo pesadelo. Ele não quer fazer a leitura. Então, se chama memória de procedimento? Memória de procedimento. Existem alguns tipos de memória. Essa memória específica, a memória de procedimento, ela dura alguns segundos ou alguns minutos. Credo. Então, como é que você lida com o esquizofrênico? Não dá para conversar com ele. O esquizofrênico avançado, a comunicação é muito dificultosa porque ele não sabe mais o que faz parte daquele diálogo. Agora, ele sabe que está relacionado à hiperprodução de uma substância química. Essa hiperprodução de dopamina é que faz o esquizofrênico ter uma série de alucinações, visões, audições. E essa dopamina, a gente precisa ter ali um limite para ela. Se ela subir demais, a gente desenvolve a esquizofrenia. Se ela baixar demais, desenvolve a doença de Parkinson. Então, a gente precisa dessa dopamina ali, no limite. Então, o medicamento para o esquizofrênico é justamente o inibidor da serotonina. Então, se a dose for muito grande, aí a serotonina baixa, o esquizofrênico deixa de ouvir, deixa de ver, mas ele desenvolve os tremores que eles chamam de Parkinsonismo. E aí precisa voltar no psiquiatra para adequar a dose. Até chegar na dose certa, às vezes leva um tempo. Mas ninguém sabe o que causa esse desequilíbrio. Não. Pode ser questões genéticas. Alguns autores falam que o consumo de drogas, principalmente o cannabis, isso não é... Isso não está fechado ainda, mas alguns autores acreditam que se você consumir cannabis, isso pode aumentar essa produção de dopamina e não voltar mais, porque a esquizofrenia, ela é uma doença sem cura. Misericórdia. Então, doutor, aí a gente entra num terreno, fugindo um pouquinho do assunto, mas é que está muito na moda, no mundo todo, a liberação da cannabis. E aí eu fico lembrando, quando eu era criança, a TV estava inundada de anúncios do tabaco, do cigarro. Era o que mais dava lucro, anunciar cigarro. E o pessoal falava assim, não está provado que o cigarro faz mal. Ah, é verdade. Não está provado. Quando a coisa mudou, que os cientistas começaram a dizer, não, o cigarro causa câncer, agora até no máximo cigarro vem escrito. Isso aí proibiram as propagandas. É, aí proibiram as propagandas e tudo mais e tal. Então, o interesse financeiro sempre fala mais alto, né? Sempre fala mais alto. E o lucro com a liberação das drogas baseadas no cannabis ou na própria maconha deve ser exorbitante, né? Pois é. Então, no final da conta, sempre alguém vai lucrar com essa situação. Sempre alguém vai lucrar. Eu, como cristão, creio piamente que Deus criou a planta lá, que a gente chama de maconha, com alguma finalidade. Não foi à toa, não foi o diabo que criou aquilo lá. O que o homem faz é o mau uso, pra variar, né? Então, assim, eu sou a favor da produção de remédios, vamos chamar de remédios, medicamentos baseados na planta, assim como na papoula também, né? Que dá origem à cocaína. Não sei lá como é que é feita, heroína. É heroína, heroína. É heroína, papoula. Então, Deus criou com alguma finalidade boa, né? É que a gente distorce. Então, não é... Não vamos erradicar os pés de maconha ou de papoula. Mas sabe o que o pastor falou? Eu falo isso nas minhas palestras. Ele falou assim, olha, eu tenho um pé de laranja e eu tenho um pé de cannabis. A laranja foi Deus quem criou e a cannabis. Aí fica aquele tema, né? Foi Deus quem criou também. Existe um sistema no nosso cérebro chamado sistema canabinoide. Existem substâncias canabinoides no nosso cérebro. Nós temos produção das mesmas substâncias que tem na planta, no cannabis. Quando que nós vamos precisar de algum substrato do cannabis? Quando, por algum motivo, por alguma razão, isso estiver em baixa, isso estiver em falta. Então, você complementa isso com algum tipo de medicamento ou tratamento à base de cannabis. Mas, fumar a cannabis causa câncer como o cigarro também causa. Doutor, existe influência nos sonhos por drogas psicoativas? Exige. Então, as drogas, elas causam alterações da percepção e como essa percepção vai se ligar no córtex pré-frontal, a gente pode ter... Eu não posso dizer nenhum tipo de alucinação, mas isso já foi documentado que algumas drogas, elas conseguem fazer com que os neurônios, eles disparem em fases, em períodos diferentes, que isso não aconteceria em vias normais. Então, isso pode fazer com que o sonho também seja mais complexo, vamos dizer assim. O Salvador Dali, boa parte das obras do Dali, ele se alimentava nos sonhos. É. Então, reza a lenda que ele deixava uma colher na boca, viu? Então, ele ficava mordendo essa colher. Quando ele dormia, quando ele dormia, que os músculos se relaxavam, a colher caía e ele acordava com a lembrança viva do sonho. Então, ele passava a pintar o que ele sonhava. Ah, é essa. Essa era a técnica do Salvador Dali. Porque são telas inconfundíveis. Você bate o olho, você já sabe que é dele. Já sabe que é do Dali. Já sabe que é dele. Que tem alguma coisa ali com uma baleia que tem alguém em cima dessa baleia, na nuvem, enfim. O relógio derretendo. O relógio derretendo. É Dali. Então, ele bebeu muito na fonte da própria mente sonhadora dele. Não, isso é interessante. Eu me lembro de um sonho ou de uma época minha em que eu acordava e falava, poxa vida, se eu lembrasse do que eu sonhei, dava um roteiro fantástico. Eu ia ficar rico escrevendo livro com coisas... A mente é extremamente criativa, mas ela esconde da gente. Por quê? Olha só, a gente não tem acesso. Primeiro, existe sim um grupo de pessoas que não sonham. 99% das pessoas sonham, mas eles acreditam que é o dia a dia que está atrapalhando. No momento, em 2020, no momento do auge da pandemia, aumentou o relato das pessoas que começaram a sonhar. Falei, eu estou sonhando com muitas coisas, com coisas muito diferentes. Por quê? Me perguntavam. Falei, primeiro, nós estamos com medo e o medo vai fazer a gente sonhar. Segundo, nós temos mais tempo para ficar na cama. Como a maior parte das pessoas não precisar acordar às 5 da manhã, toma um banho, toma um café, escova o dente e vai. Então, acorda, tem duas horas a mais para dormir, acorda e pode ficar um tempinho ali. Esse é o instante que um neurotransmissor chamado noradrenalina vem, ele chega e é ele quem vai pegar aquele fiapinho de memória do sono e começa a puxar. E aí, o sonho começa a vir. Então, nós que estamos negligenciando com essa nossa rotina louca, principalmente nas grandes metrópoles, mas se você ficar um tempo maior na sua cama, aí, claro, não pegar no sono de novo, esses sonhos começam a aparecer e aí tem grandes histórias para contar. Que bacana! Puxa vida! Deixa eu voltar para a lista das perguntas aqui, senão, só vou fazer as minhas. Quais são as causas e as consequências da insônia? O indivíduo, se ele não dormir por muito tempo, ele pode morrer, literalmente, então não dormir é um problema gravíssimo, assim como o infarto do miocárdio é gravíssimo, só que o infarto o indivíduo sofre, tem uns sintomas, carregam ele para o hospital. Às vezes, a pessoa fica negligenciando isso em casa. Precisa procurar ajuda médica imediatamente. Agora, se o indivíduo fica muito tempo sem dormir, isso vai afetar o humor da pessoa. Isso vai predispor esse indivíduo a ter aumento de toxinas no cérebro que podem predispor ele às demências de Alzheimer. Então, não dormir é um dos fatores que predispõe a pessoa a ter a doença de Alzheimer. Ninguém sabe exatamente de onde vem a doença de Alzheimer, mas sabe que alguns fatores auxiliam. Um deles é a pessoa que dorme pouco ou que dorme mal. Às vezes, o indivíduo até dorme, deita às 11 da noite e acorda às 6, 7 da manhã, só que ele não dormiu bem por alguns motivos. O indivíduo, por exemplo, tem a apneia do sono. Ele fica acordando e aí o sono não consegue se aprofundar, não consegue fazer aquela faxina. Embora, teoricamente, ele dormiu, ele acorda com a sensação de que está muito cansado, etc. Outra é no humor. e esse humor ele vai afetar os seus relacionamentos, seja relacionamento no trabalho, o relacionamento conjugal. A pessoa passa a responder mal, a pessoa passa a observar um ambiente com os maus olhos, enfim. São complicadores provocados pela insônia. É verdade que café tira o sono? Tira o sono. O café engana o cérebro. Ah, é? Ele engana o cérebro. Quando nós estamos trabalhando durante o dia, o organismo vai produzindo uma substância que se chama adenosina. Essa substância adenosina, ela tem bem pouquinha dela de manhã, durante a noite tem muita adenosina. Essa adenosina é ela que vai informar para os neurônios que está na hora de parar a atividade. Então, ela se liga na fechadura do neurônio e o neurônio entende. O que o café faz? Ele entra na fechadura do neurônio, para o amigo do espectador entender, e a adenosina, como a chave, não consegue mais acessar o neurônio. Então, o neurônio está cansado, mas ele não sabe que está cansado. E aí, o cérebro é levado ao engano. Isso é perigoso. Por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu preciso viajar, mas eu estou com sono, vou tomar um café. Isso é perigoso. Se você está cansado, você precisa descansar. Porque chega um momento que o cérebro desliga. imaginou você, o cérebro desligado com você, com as duas mãos no volante. Já aconteceu comigo. E a sua família, extremamente perigosa. Eu estava sozinho, já aconteceu comigo. Quando eu fazia cursinho, eu era moço, eu me lembro de ter dormido no volante, graças a Deus não aconteceu nada, mas eu fiquei apavorado. Saí do emprego no dia seguinte, aí passei a dar aula particular, porque eu fazia o cursinho de noite, passei a fazer o cursinho de dia, eu praticamente não dormia. E é gravíssimo mesmo. E eu tomava café. Muitas pessoas, elas, a rotina, a rotina ficava tão intensa, que às vezes as 24 horas elas são insuficientes. A gente precisa deixar as 8 horas para o sono. O que vai acontecendo? Bom, agora eu trabalho e estudo. Trabalho e estudo e tenho o meu relacionamento, sou pai, sou mãe, enfim. Aí vai tirando horas do sono. Do sono. 4, aí vai 8, 7, 6, 5. É isso que... Esse é um grande problema. Então, o sono, ele não é uma reserva de tempo. O sono, ele é necessário para a saúde do seu cérebro e para a sua saúde como um todo. Agora, nessa época aí, estava muito na moda, na época que eu estudava, estava muito na moda aprender dormindo. então, tinha lá uma teoria que dizia, se você pusesse um gravador com aulas de inglês e baixo travesseiro, você dormia e levantava ou acordava sabendo inglês. É verdade isso? Olha, tem um senhor brasileiro que em Minas Gerais que ele afirma que aprendeu a falar e foi provado, ele fala mesmo as três línguas, alemão, inglês e japonês. Alemão e japonês é muito difícil, não faz parte da nossa rotina. Agora, o inglês, a todo instante a gente tem acesso à língua inglesa. Ele aprendeu as três, ele diz que ele sonhava com três garotos que vinham ensinar para ele e ele apenas aprendeu. Ô, doido! Como que a ciência explica isso? Bom, não tem explicação para isso. Não tem explicação. Qual a possibilidade? É que ele foi exposto a alguma informação... Essa, eu estou falando aqui bem de longe, né? A explicação plausível é que ele foi exposto a essas três línguas, nem precisa ser por muito tempo, isso se manifestou no inconsciente dele através de sonho e ele aprendeu. E ele aprendeu mesmo, ele fala mesmo alemão, ele fala inglês e ele fala português e ele fala melhor essas três línguas do que o próprio português, que é a língua nativa dele, porque ele é muito humilde, muito humilde. Como o bom mineiro, né? E aí vão lá, vão questionar, fizeram diversas matérias sobre isso. Muitas pessoas não acreditam, né? O bom mineiro fica sempre assim, hum, será? Será que... Não, mas se ele fala, fala. Ele fala. Ele fala. Como? Eu não tenho como explicar isso. Não tem. É um fenômeno apenas. Existe. Parece que ele não é o único no mundo, mas ele fala. Levaram ele para falar com professores japoneses que nasceram no Japão. Eu falo, não, fala japonês bem. Pode soltar ele lá em Tóquio que ele fala tranquilamente. É, como dizia antigamente, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa filosofia. É, mas assim, essa história de aprender dormindo com gravador é verdade? É, pode ser. Pode ser. Não dá, não dá para confirmar isso. A ciência não bate o martelo. Porque precisa, precisa fazer um estudo com um grupo de pessoas. Eu desconheço esse estudo. Pega assim, 100 pessoas que colocam para apenas dormir e outro grupo coloca para ouvir o áudio durante a noite e depois de um tempo, sei lá, um ano, confrontam se o resultado da prova de inglês de um grupo é melhor que o outro. Eu nunca soube de um estudo dessa magnitude, então, a gente vai ficar apenas no achismo. Quem inventou a técnica, não é, faça essa técnica, aprenda, aprenda inglês dormindo. Muito fácil, né? Aprender, aprender uma nova língua. É complicado aprender uma nova língua. Dormindo tem uma facilidade aí. E acredite, não há, não é simples aprender. Aprender demanda energia. Por isso que o nosso cérebro, às vezes, não quer aprender. Eu tinha muita dificuldade com o inglês no colégio, quase, fui reprovado por causa do inglês. E eu tentei essa técnica, mas aí eu desisti no segundo, terceiro dia, porque eu não conseguia dormir. Então, atrapalha, aí vai atrapalhar o seu sono. Eu já tentei, não com o inglês, mas com outras fontes de estudo, atrapalha a minha audição, que ele passa a ser uma espécie de interferência. E aí eu retiro o fone do ouvido, então, para mim, não funcionou. Para mim, isso não deu certo. Agora, quando eu estudava inglês, o meu inglês, more or less, mas, quando eu estudava inglês, eu percebi que eu sonhava em inglês, sonhava, então, eu tinha aquela dificuldade, eu estava em Londres, estava em Nova York, e eu tinha aquela dificuldade em coisas do tipo, qual o preço desse lanche, como eu compro a passagem do metrô. E ali eu percebia que isso vem meio que de encontro, com a ideia atual de que o sonho prepara, isso foi o Jung que falou, o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte, eu estava fazendo treinamentos de inglês, sem nenhum tipo de interferência, sem vergonha, porque, às vezes, você na sala de aula não quer se manifestar porque você acha que o seu colega vai julgar, que o inglês dele é melhor, que você não é tão inteligente assim, então, às vezes, a gente acaba ficando reprimido, reprimido, reprimida. E no sonho é livre, você pode falar à vontade, fala errado, então, talvez o sonho seja uma máquina, seja uma forma importante mesmo da gente fazer treinamentos. É, uma boa. Agora, os sonhos têm significado? Muitos psicólogos, no passado, não sei hoje, gostavam de ouvir relato de sonhos porque eles interpretavam, isso é científico? Isso é real, isso existe, só que, quem sabe do seu sonho é você mesmo quem está sonhando, ou, no caso, um terapeuta. Não existe um livro de regras para sonho. mas o livro dos sonhos, o livro de interpretação de sonhos, se você sonhar com isso, vai acontecer tal coisa, isso é balela, nada disso é verdade. Tem uma mística aqui no Brasil de que se você sonhar com um dente, alguém vai morrer. Sério? Tem isso aqui no Brasil. Então, eu fico me questionando se, imagina um dentista, o quanto não deve sonhar com dentes? Ele virou coveiro. Você já imaginou o dentista falando, ninguém mais vai querer ser dentista, porque vai passar a sonhar mais com o dente, porque os problemas do dentista giram em torno de dente, ele vai sonhar com o dente, toda semana vai morrer alguém próximo ali. Ninguém mais vai querer ser dentista e não é isso que acontece. Então, esse livro de regras para sonho, isso não existe, isso é descartado. Agora, o que a gente sonha manifesta, de alguma forma, restos diurnos, o que o Freud sugeria, e manifesta parte dos nossos desejos ou desejos ou medos, que, então, você é capaz de identificar ou o seu terapeuta, ele que acompanha você, ele que sabe dos seus medos, das suas frustrações, dos seus desejos, ele vai saber que aquele determinado tipo de sonho tem a relação com o seu comportamento, com os seus desejos, enfim. Então, é real, o sonho traz informações importantes. sonhar e imaginar, é a mesma coisa? Nós falamos em imaginação, um tipo de pensamento com imagens. Nem todo mundo pensa com imagens, nem todo mundo, mas, aqui no Brasil, quando a gente fala em imaginação, a gente atrela isso a pensar, mas imaginar está falando de imagens, ou seja, pensar em imagens e, no caso do sonho, pessoas que têm a íntegra, a visão, elas vão sonhar com imagens. Elas sonham com o lugar, elas sonham com personagens, elas sonham com cores, elas sonham, enfim, com um ambiente rico. O Salvador Dalí ilustrava isso em cores, porque, provavelmente, a ideia das cores estava viva no sonho deles. então sonhar para quem tem o sentido, para quem nasceu com o sentido da visão, esse indivíduo vai sonhar com todos os sentidos, inclusive com as imagens. E por que a gente esquece tão facilmente dos sonhos como eu, por exemplo? Porque levanta muito rápido durante o amanhecer, essa é uma possibilidade. aí o pastor veja se isso pode ter alguma relação. O telefone tocou ali, o despertador tocou, você já levanta, corre para o banho, você não deu um tempo para você mesmo ali na cama, por isso que algumas pessoas no período da pandemia relataram aumento, porque elas passavam mais tempo ali na cama. O tempo que perde no trânsito era o tempo que eles ganharam ali na cama. Então, eles acordam quando o olho abre e eles têm um tempo para ficar ali na cama. Por exemplo, eu sou professor, entro oito da manhã na sala de aula na universidade, tenho que sair de casa dependendo do dia, às seis. Para eu sair às seis, eu preciso levantar às cinco. Quando estava no período da pandemia, eu poderia me dar o luxo de acordar às sete e meia para ligar o computador e às oito estar na sala de aula. ou seja, eu ganhei duas horas e meia, duas horas a mais de sono. Repouso. E nesse período, eu conseguia me aprofundar mais no sonho e conseguia acordar sem esse estresse do despertador. Isso potencializa o sonho. O senhor mencionou que sonhar e pensar estão na mesma área do cérebro. Na mesma região do cérebro. Então, mas é que o sonho independe do seu raciocínio e o pensar depende do raciocínio. Em alguns casos, sim. A maior parte das pessoas, o raciocínio, ele, na verdade, deixa de existir, que é você pegar o seu pensamento e falar assim, bom, eu quero que você siga nessa direção, eu quero pensar nisso, pensar apenas nisso. E o cérebro não gosta disso, não gosta de focar no que você vai pensar. Por isso que ele deixa isso de mão e aí o pensamento começa a ir no automático. Ah, é normal? É reação do cérebro? Isso é normal, porque gasta muita energia com isso. Esquenta a cabeça. Como, por exemplo, você vai fazer um cálculo matemático. Isso. Nesse cálculo matemático, não dá para você ficar olhando para os números e o pensamento ir. Não, você precisa fazer assim, peraí, mudar a postura, deixa eu resolver isso aqui. Fazer foco. Conta tal. Agora você focalizou a energia ali. Não tem mais pensamentos externos. Só que isso consome muita energia, dependendo da dificuldade do cálculo. Gasta energia demais, a cabeça esquenta. E aí o indivíduo fica literalmente com a cabeça quente. Esquenta por conta da transformação excessiva de energia. Então o cérebro não gosta de concentração? O cérebro não gosta disso. O cérebro não gosta de problemas muito grandes. O que ele faz? Existe um sistema automático. Você aprende, por exemplo, andar de bicicleta. Existe um estresse para aprender a andar de bicicleta. Depois que você aprende a andar de bicicleta, não gasta mais. Por quê? E fica automático. Entra por uma área automática. Hoje você consegue pedalar conversando com as pessoas, dando tchau, enfim. Ficou, entre aspas, automático. O cérebro, ele gosta disso. Gosta de fazer as tarefas automáticas. Só que deixar essas tarefas automáticas, ela pode não ser muito boa para o cérebro, porque o cérebro precisa desses novos desafios. É por isso, então, que eu não gosto, eu não consigo de jeito nenhum estudar ou ler ouvindo música. Mas boa parte das pessoas prefere, porque o cérebro gosta de... Gosta. Ele acostumou, algumas pessoas não conseguem, outras conseguem. Tem uma teoria de que se você estudar ouvindo Mozart, tem até dentro da neurociência, isso é controverso, mas existe, o efeito Mozart. Eles estudaram nos anos 90 pessoas que estudam ouvindo uma das sinfonias, né, é soneto para dois pianos, essa é a música. Se você ouvir soneto para dois pianos estudando, você aprende mais. Ah, essa eu vou experimentar. Experimenta. Vou experimentar, legal, legal. Agora, e essa história de bocejar? Primeiro que o bocejar, eles acham que é um comportamento, o bocejar. Porque o bocejar, ele é compartilhado. Então, se eu bocejar aqui, o amigo que está aí em casa, talvez ele vai ser encorajado a bocejar também. Então, isso... Não, isso é... Não é? Porque, às vezes, você fala assim, não vou bocejar, mas a vontade do bocejar, vem. Então, existem algumas teorias, talvez esteja relacionado ao comportamento, mas tem um artigo, acho que do começo do ano 2000, que ele fala que o bocejar, pessoas que moram em países muito quentes e países muito frios bocejam menos. Então, eles acreditam, eu disse países muito quentes, países muito frios, apenas muito frios, eles acreditam que o bocejar está relacionado ao refrigerar o cérebro. Então, você boceja para entrar um volume maior de ar e, de alguma forma, isso resfriar o cérebro. Porque, países muito frios, as pessoas bocejam menos, por quê? se ela bocejar o tempo todo, o cérebro vai esfriar demais. Então, o sistema bloqueia o bocejar desse grupo de pessoas. Então, a ideia de que bocejar está ligado a desinteresse é furado? É. Isso não está claro ainda, mas é os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras informações sobre a importância do bocejar. Por quê? Um cachorro boceja, um gato boceja, e não necessariamente eles estão interessados ou não, estão com sono ou não. A pessoa boceja, mesmo quando ela está, sei lá, duas da tarde, não tem sono, mas é possível acontecer um bocejo. Então, eles acreditam que isso é uma forma de interação social. Eu bocejo e você boceja para mim, é uma espécie de resposta de que nós pertencemos ao mesmo grupo, ao mesmo bando, e é por isso que você responde teoricamente de forma inconsciente. Que legal. agora, doutor, voltando a falar de sonho mesmo, é comum, pelo menos, para mim, eu já ouvi várias pessoas e comigo também acontece, quando eu consigo lembrar de algum sonho que não seja um pesadelo, eu sonho com a minha casa da infância e outras pessoas também. Por quê? Olha, as memórias da infância, as que existem, é porque elas são muito fortes, muito fortes. no período de adolescência, é quando as sinapses, a maior parte das sinapses se desfazem. Então, as memórias da infância, elas desaparecem para dar lugar, para dar espaço às novas memórias, às memórias da fase adulta, que essas sim, elas vão importar. As memórias que ficam são as memórias que estão entalhadas, são as memórias com um componente emocional muito forte. essas memórias, elas dificilmente se apagam. Eu, por exemplo, tenho poucas memórias dos meus seis anos, mas eu tenho uma memória dos meus cinco anos. Foi quando meu pai me levou pela primeira vez para ver o mar. Aquilo ficou tão impactado em mim que eu lembro de como era a praia, eu lembro do que meu pai me alimentou, ele comprou pãezinhos com mortadela. E eu lembro o sabor da mortadela ainda tem vivo na minha memória. É impressionante isso. Aquilo que mais marca, a gente não esquece. Esse daí, a gente não esquece. O que foi muito importante é que tem um emocional muito forte. O emocional pode ser bom, pode ser ruim e vai ficar armazenado. Normalmente, os ruins tendem a ficar porque a emoção negativa ela atinge picos que a emoção positiva por vias normais ela não alcança. Por exemplo, o soldado na guerra. Ninguém imagina que o soldado na guerra esteja tranquilo na guerra. Ele está com muito medo que a qualquer momento pode acontecer. Ele vai formar memórias daquele período. Essas memórias vão ficar na mente dele enraizadas de uma forma muito intensa e essa é a base para a síndrome do estresse pós-traumático. Ele não consegue se livrar daquelas memórias negativas que vão, de alguma forma, afetar o comportamento dele. É verdade que a hipnose acessa lembranças que a gente normalmente não teria? Olha, eu não conheço muito sobre hipnose mas até onde eu sei consegue entrar em portas que por vias normais não consegue. Mas é interessante que a hipnose ela, o hipnólogo ele não sabe de tudo. Tem hipnólogo que vai para a área relacionada a dor, comportamento, enfim, não dá para conhecer todos os mistérios que envolvem a hipnose e os seus fenômenos no cérebro, mas parece que com a hipnose você consegue fazer com que o paciente ande pelos, entre aspas, labirintos mentais e acessem portas que por vias normais eles não conseguem ter acesso. Então é possível sim, tem relatos bem importantes de pessoas que fizeram hipnose e ajudaram essas pessoas a melhorar as vidas. Agora, doutor, a gente tem que abusar quando o senhor vem aqui, né? O senhor é cristão, então eu sei que o senhor não crê em vidas passadas, mas tem muita gente que acredita nisso e tem até terapias de vidas passadas acessadas por meio da hipnose. Não tem. Os grandes hipnólogos eles são taxativos. Eu consigo talvez chegar até o útero materno. Talvez seja possível. Mas dali para trás não tem, neurocientificamente falando, não tem como formar novas memórias. Então, teoricamente, de onde viriam as memórias para ele ser acessado? Então, eu como cristão e eu como neurocientista não acredito nessa possibilidade. São tudo sugestões. São... Não, isso é fácil de verificar. Até tem uma mensagem que eu prego de vez em quando que eu falo assim, engraçado, quando isso estava na moda, esse negócio de memórias de vidas passadas, todo mundo tinha sido rainha, alguém importante. Ninguém foi coveiro na Idade Média. Exatamente. Porque ser o coveiro na Idade Média não insufla o ego da pessoa. Então, você... Ah, ele foi um grande engenheiro, ele foi um grande médico, foi um grande aviador, foi um grande engenheiro. Ninguém foi um pequeno soldado. Isso é bem interessante. Que toda vez... E quando o indivíduo, a pessoa que, entre aspas, diz assim, ah, eu consigo saber o que você foi no passado, ela sabe que isso insufla o ego das pessoas, então ela vai dizer, a pessoa vai sair de lá bem. Porque nessa vida, ele não é um grande, uma grande rainha, princesa, mas isso ajuda o ego saber que, há 500 anos atrás, você foi um grande cientista, um grande médico, um grande engenheiro, e isso... Interessante. Pois é. Bom, deixa eu colocar aqui um comentário, antes da gente ir para o intervalo, porque tem alguns aqui que são muito interessantes. Vamos lá. O comentário da Raquel Holmes. Geralmente, os comentários tratam de responder à nossa enquete. Então, ela diz assim, eu quase não lembrava, mas ao tratar a ansiedade com medicamentos, comecei a lembrar. Então, a ansiedade atrapalha? Porque a ansiedade gera estresse, e o estresse atrapalha. O estresse, ele vai atrapalhar não só o sonho, mas o sono. Então, o sonho é produzido em uma fase específica do sono. Se você tem problema de sono, você vai ter problema de sonho também. Verdade. E o estresse é causado por um estradiol, né? O estresse, ele é causado pelo cortisol. Não tem nada errado com o cortisol, tá, pastor? O cortisol, ele é bom. Só que quando passa dá conta, ele fica ruim. Lembra da dopamina que eu falei? A dopamina, ela é boa. Se estiver em excesso, causa uma doença. Se tiver falta, causa outra doença. Tem que ter ela em equilíbrio. Esse é o ideal. Então, viver em situações de constante estresse vai prejudicar a saúde. Vai prejudicar o seu sono, que vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar os seus sonhos também. Então, inescapável. Bom, antes de sair para o intervalo, após o intervalo a gente vai ver as fotos de quem assiste ao Vejam Só, que estão concorrendo aos nossos sorteios e também os outros comentários que foram postados aqui nas nossas redes sociais, né? Mas antes, deixa eu te falar da nossa patrocinadora, a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Cursos totalmente renovados, que já estão sendo renovados de novo, né? Então, você que conhece a Agrade, já fez algum curso lá, liga, porque tem novidades muito boas para você. Uma delas é o fato de poder estudar em casa pela plataforma EAT, Estudo à Distância. Isso é uma bênção muito grande. Todos os cursos, a Agrade tem um monte de cursos, tanto presenciais quanto à distância. e o objetivo de todos eles é equipar o povo de Deus para fazer a obra de Deus cada vez melhor. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu já faço a obra. Mas será que você não pode ser aperfeiçoado? Não só pode, como deve, né? Efésios, capítulo número 4, a partir do versículo 11 em diante, você vai ver uma exortação, uma, né? Das exortações extremamente fortes da Bíblia para ser aperfeiçoado ou aperfeiçoada, né? Em outra carta de Paulo, que eu não lembro qual é, acho que é filipenses, ele fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, a ideia é fazer com que aquilo que você já tem para Deus seja cada vez melhor. E a Agrade é uma das ferramentas para que você faça isso. O telefone da Agrade é 31 15 0819 no horário comercial aqui em São Paulo, portanto, 0 operadora 11 311 15 0819. Você liga e se informa ou entra no site agrade.com.br. E por falar em site, aproveita e visita o site da nossa emissora, hittv.com.br. Inclusive, você vai encontrar, além de várias coisas e muito interessantes, os canais para entrar em contato conosco com as suas sugestões de temas, de entrevistados que você gostaria de ver aqui ou mesmo fazer as críticas que você julgar necessárias. Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com a parte final do Vejam Só a Entrevista. esse é o momento do Vejam Só, entrevista mais legal porque você participa com a sua imagem faz a sua foto durante a exibição do programa manda pra nós quando a gente tiver prêmios você vai concorrer a eles, tá certo? Então, não deixe de participar, aproveita e manda também a sua sugestão de tema, de entrevistado as redes sociais estão aptas pra receber a sua foto ou a sua sugestão, o seu vídeo, se você quiser gravar alguma coisa, fique à vontade, né? Obviamente um vídeo curtinho. Principalmente o Instagram, né? Ah, mas eu não sei lidar com o Instagram Chama a tua neta aí que ela faz isso em 30 segundos pra você, tá bom? Vamos lá, a primeira foto vem de Sorocaba no interior de São Paulo a próspera cidade de Sorocaba nós temos o Wagner Cunha assistindo ao Vejam Só lá Cadê o Wagner? Olha ele aí E ele fez o que eu pedi, ele fez a foto durante a exibição do programa Ô Wagner, Deus te abençoe grandemente um grande abraço pra você Lá na capital do Rio de Janeiro a cidade maravilhosa o Luiz Fernando Babosa é nosso telespectador né? Vamos ver se ele fez também, ó fez a foto durante ó, o Vailate tá ali do lado né? Vailate Saudade de você, meu irmão eu sei que você vem logo aqui pra uma entrevista mas agora quem tá em destaque é o Luiz Fernando Babosa lá do Rio de Janeiro e em Santa Cruz do Sul lá no Rio Grande do Sul a Rosângela Cabral Mota opa, mas ué todo mundo tirou a foto no mesmo dia, ô Angélica? olha só beleza né? isso é que é coincidência, hein? Rosângela que Deus te abençoe grandemente um grande abraço aí come um espeto corrido em minha homenagem tá bom? hum, saudade do Rio Grande do Sul poxa vida vamos aos comentários o Gabriel Borges agora vamos lá ele diz assim não é sempre mas boa parte lembro e outras não talvez não seja bom lembrar de certos sonhos será que é verdade mesmo? que a gente o cérebro faz a gente esquecer porque vai fazer mal pra nós? pode ser tá? mas relacionado ao sonho eu acho que a gente esquece porque não tem tempo pra esmiuçar ele eu venho de uma família sonhadora e que conta sobre os sonhos e então no café da manhã no almoço sempre o meu pai minha mãe meus irmãos eu mesmo falava nossa eu sonhei tal coisa e aí começava a contar o sonho vai contar aquele sonho que não tinha meio a maioria do sonho não tem perna em cabeça aí a gente vai contando o sonho vai contando contando então isso era recorrente na minha família às vezes a família não tem essa essa coisa de contar o sonho aí o indivíduo fala assim eu não vou contar o meu não quando lembra e aí aquilo passa então se você vai contando aí um vai entrando no outro aí você vai conseguindo puxar todas as informações possíveis ali dois prêmios nobel ganharam com o sonho o Otto Lewy ganhou o prêmio nobel por conta do experimento com o coração do sapo então ele pega o fluido do coração de um sapo coloca no coração do outro e tem o efeito ele sonhou com isso não diga foi um sonho então o sonho dele rendeu o prêmio nobel e a tal da tabela periódica que a gente conhece foi criada pelo Mendeleev ele sonhou com a organização dos elementos químicos dois prêmios tá brincando no sonho a tabela periódica foi resultado de sonho? um sonho sonhou com aquilo ali aí eu digo para os meus alunos o que vocês andam sonhando? pois é ele está rendendo prêmio para vocês olha prêmio nobel por causa do sonho o cara sonhou e o salvador dali a fama dele um dos grandes nomes da área de arte o salvador dali ele buscava as informações dele as inspirações todas no sonho olha que sonhar então é bom bom talvez o sonho seja uma uma porta para a nossa comunicação com Deus na bíblia com certeza tem assim exemplos aos borbotões alguns alguns exemplos assim muito explícitos como o sonho de José para receber Maria como esposa mas outros como o de Jacó e a escada que vai para o céu e tal já é um sonho de outra natureza muito legal muito legal Daniel Nunes vamos lá não normalmente só lembro de sonhos que sinto serem espirituais de Deus revelando algo é privilegiadão não é eu 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 senti isso talvez a a a mente dele esteja condicionada é possível isso não quero me lembrar disso quero me lembrar só disso é possível para as pessoas que não sonham as pessoas que por exemplo ouve a pessoa falar nossa eu sonho bem meu sonho é muito fértil e ela não sonha então se você antes de dormir minutos antes de dormir isso já é provado que ajuda você diz talvez você escreve até no num caderninho de anotações eu aí você diz o seu nome quero sonhar a noite inteira e ao acordar eu quero me lembrar do sonho opa vai fazendo isso que essa autossugestão ajuda a pessoa a se lembrar do sonho durante o dia ah que legal eu não sabia dessa ah eu vou começar eu vou pôr em prática é uma técnica coloca isso em prática eu quero lembrar dos sonhos especialmente aqueles muito criativos porque eu vivo de escrever ah eu vou ah vou ficar rico pronto aí eu divido a fortuna com o senhor obrigado vamos lá vamos ver o resultado da nossa enquete resultado sempre parcial a pergunta é a seguinte você costumeiramente se lembra do que sonhou vamos lá sim 54% poxa eu tô na minoria é quase segunda margem tá quase empatado deu quase mais ou menos ali é interessante porque esses quase 50% 46% que refere que não se lembra do sonho ele acha que não sonha e ele sonha como eu sei que eu não sonho como eu sei que eu sonho existe uma lesão específica no cérebro uma área do cérebro chamada VTA é tão pequenina essa área que eu não consigo mostrar aqui no meu cérebro se a pessoa tiver uma lesão dessa área ela tem todos os efeitos neurofisiológicos do sono mas ela não sonha ela não sonha tem nada é zero de sonho só que essa pessoa é uma pessoa que ela não como os seres humanos entre aspas saudáveis que vão atrás dos objetivos do foco do sonho essas pessoas não tem objetivo nenhum essas pessoas não ligam pra possíveis punições são pessoas apáticas pessoas apáticas então por exemplo eu acho que eu não sonho você levanta e vai estudar pronto você sonha tá aí olha só uau professor que aula que aula esperamos vê-lo em breve é sempre um prazer pra mais informações nós conversamos com o doutor Igor Duarte que é neurocientista professor universitário cristão membro da igreja universal do rei de Deus frequenta o templo de Salomão e faz parte do grupo de saúde muito obrigado pela sua disponibilidade sempre uma honra Deus o abençoe quem quiser entrar em contato as redes sociais do doutor do professor eles foram mostradas ao longo da edição do programa e se você não anotou entra nas nossas redes sociais que elas estarão lá tá bom pra você que fica com a gente né um ósculo santo e até o próximo vejam só entrevista e até o próximo e até o próximo